Esse é o pé do tamarindo. Pra lá, pra cá. Agora o ruim é mal companhia. É mal, entretanto. Porém porque eu gosto de todo mundo igual. E eu não venho a sozinho em lugar nenhum. Olá. Sejam bem-vindos aqui ao canal República da Capivara. Estou aqui embaixo de um pé de tamarindo. Um tamarindeiro. E esta é a planta sobre a qual vou falar hoje. Esse aqui é o pé de tamarindo. Não sei se dá pra ver direito, mas ele está carregado. A tomada de frutas. Mas tem bastante fruta. Acho que caiu no chão. Já chupei alguns aqui. Azedo. Tem uns pequenininhos e tem uns grandões. Esse aqui está grandinho. Essa planta é uma planta de origem indiana. Tamarindo. O nome é árabe, né? Significa aí. Tâmara da Índia. Tamarindo. Tâmara da Índia. E essa planta é bastante difundida na Ásia e na África. E ele é um super alimento, na verdade. É usado na nutrição de seres humanos e animais. E no tratamento de várias doenças também. Desta planta dá pra fazer suco, doces e uma série de outros substratos. Inclusive cola. Foi incrível que pareça. Dá pra fazer cola também com isso aqui. E tratamento de várias outras doenças. Várias doenças, na verdade. As quais eu vou enumerar algumas delas aqui hoje. O tamarindo tem poder relaxativo e diurético. É utilizado aí também pra controle da pressão sanguínea e do colesterol. Além de ter aplicação no trânsito intestinal. A planta também serve como antioxidante, antiácido e anti-inflamatório. Uma planta muito versátil. Utilizada também como hidratante capilar e protetor solar. Ela é rica em vitamina complexo, vitaminas do complexo B, C e E. Tem ferro, manganês, potássio. Rica também em ácido cítrico. Ela é bem ácida inclusive. Bem azedinha mesmo. Ela é rica em fibra e em proteína. E por ser uma planta com bastante teor proteico. Ela é indicada para utilização por veganos. O tamarindo, a fruta, pode ser usada também para fazer sobremesas, doces, suco. E é base aí também para uma série de outros produtos. As folhas podem ser consumidas como chá ou consumidas mesmo como um legume. Essas são as folhas do tamarindo. Folhas pequenininhas. E o caule, do caule, está-se com semente. O caule aqui é bem duro, tem um cerne bem duro. Ele é utilizado no interior para fazer pilão. Dá para fazer móvel também com esse caule aqui. Ah, não é brasileiro não. Não, é indiano essa planta aqui.